Música Chegou a hora do Beco de Avarão Daí a gente chega aqui, gente, com um sapato verde, Pedro Tohigo E se encanta por uma mule azul, Pedro Tohigo, e já sai com a mule E daí facilita, já sai com a bolsa aqui, tudo igual O que tu acha que combinou tudo, Pedro? Gente, eu cheguei aqui na loja, daí eu cheguei, assim, eu tava ali na Padre Chagas Daí eu cheguei no olho, quando eu olhei ela já tava com a minha bolsa, com o meu sapato, eu tava, né? Ficou ótimo Mas diz uma coisa, Pedro, a mule é o sapato da vez, não é? Agora pra verão, inverno Eu tô investindo bastante no verão Gente, assim, ó, conforto absoluto E esse modelo aqui, ele tá em luxo Ele é maravilhoso, e olhem as cores Aqui são as cores, né? Também tem essa daqui, ó, que é um rosê Que tá maravilhosa Que é uma cor bem bacana, tem nude Eu tô investindo muito nas mules agora no verão Lógico, gente, aqui vocês tão vendo poucas peças, né? A gente tá com pouquíssima quantidade, porque aí você ainda tá saindo do inferno Agora que elas vão começar a chegar Mas as cores vibrantes, vai ter verde-limão, vai ter rosa-leon, sabe? Vai ter muito amarelo Um amarelo parecido com esse E ela é chique, não é, Pedro? É Porque tem essa ponta Assim, olhem o que é o salto O salto é todo Ele é um salto vazado, não é? Ele é um salto vazado, não é? Ele é todo trabalhado, ó, não é um salto comum E as pessoas ficam na dúvida, assim, a maioria Como usar a mule? Dá pra usar com calça quando eu tô? Com short A mule, ela é muito só Com vestido, tu usa com tudo, não é? Com jeans, com vestido Eu tô gostando muito, principalmente, dessa de bico-feira Eu tô apaixonada Porque ela tá funcionando muito como um escarpã Então, às vezes, tu quer tá, por exemplo, na praia Tu tá na praia, assim, só que tu não quer botar um escarpão Ou tu não quer botar uma sapatinha, um sapato fechado Enfia a mule no pé e dê Não, e assim, ó, hoje, por exemplo, eu tô de blazer e tô de mule Funciona Fiquei agora de mule e vou sair de mule E vai sair de mule E adorei também Pedro, vamos fazer o nosso tour por aqui? Claro Então, nossa dica, hoje, aqui, ó É a peça desejo do verão Que é a mule, de preferência, assim, de pitom De bico-feira, com esse saltinho É verdade São lindas, né? Que eu gosto muito Outra peça que eu tô gostando bastante pro verão Que eu tô apostando muito São essas enco-guts aqui Que tá... Porque, assim, ó, o que que acontece? A gente tá, principalmente, agora, nessa transição do inverno Pro verão, a gente acaba jogando muito essas peças Um pouquinho mais fechadas, mas que são abertas igual Então, a gente foca bastante nesses tons neutros Com os tons claros E faz... Vamos lá Eu já vou começar com a linha, então Vamos Então tá, agora a gente vai lá pra Antonieta Vamos lá Ainda aqui no beco, nós estamos na Antonieta agora Que trabalha com vestidos Vestidos de festa, não é, Camila? Isso E vocês aqui também confeccionam os vestidos Porque tu é estilista, não é? É, exatamente E, gente, a Antonieta tem uma característica especial É que se a gente escolher algum vestido Mesmo que não seja da confecção, não é, Camila? Isso Dá pra tirar a manga Ou aumentar o degote Fazer de acordo com o que a cliente espera daquele vestido Porque, às vezes, tu vê um vestido E tu acha ele lindo, quer levar Mas o degote não é como tu queria Ou ele tem aquela manguinha Tu não quer, ou tu quer colocar uma manga Vocês têm condições de fazer isso De personalizar esse estilo Exatamente A proposta da loja é trabalhar com o conceito, então De vestidos editáveis Tá A gente tem confecção própria Então até separei aqui pra mostrar pra vocês hoje Esse vestido, então, aqui da nossa confecção Aí eu tive uma cliente Que amou ele E amou ele, só que, enfim, não combinava com o tom de pele dela ou rosê Então o que a gente fez? Tiramos as medidas Ela escolheu o tom de azul E aí a gente misturou o clart com o forro marinho E a gente fez o mesmo vestido nas medidas dela Ai, ficou lindo também, né? Isso Então a ideia, né, é fazer como a cliente gosta Como ela vai se sentir mais confortável Eu adorei esse meio de vestidos editáveis Eu acho que, assim, hoje todo mundo busca alguma coisa mais personalizada, né, Camila? Exatamente Então, assim, ficou bem como tu falaste Ai, eu adorei o vestido, mas... Sempre tem aquele detalhe Quando tu vê um vestido pronto Que não é o que tu quer Ou que tu gostaria de acrescentar alguma coisa, não é? Exatamente E aqui é super possível, não é? Sim, a gente topa qualquer ideia Pois é, essa é a dica de hoje da Antonieta Mas semana que vem ela está aqui conosco de novo E vocês vão ver um pouco mais de Antonieta Pedro, aqui na Loi Os vestidos para aluguel são maravilhosos, não é? Eu acho que agora... Alta costura E a Loi está virando referência aqui em Porto Alegre, né? Claro No aluguel de vestidos, então acho que... Eu acho que hoje a Loi podia dar dicas para debutantes O que que tu acha? Acho Porque tem a mãe da debutante, tem as amigas e as madrinhas Então acho que todo mundo precisa de vestido Então, vamos entrar aqui Vamos lá Oi, hoje eu e Pedro, nós queremos aqui sugestões para debutantes Porque agora vem muito baile de debutantes, não é? Sim, e é todo mundo junto E a gente tem que estar preparada, né? Não, e aí a mãe vai em todos, a amiga vai em todos É verdade Sempre dentro da turminha e milhares ao mesmo tempo Não, e alugar uma alta costura é maravilhoso, não é? Ainda bem, é muito melhor, porque são marcas super conhecidas, assim E eu acho que a Loi tem peças incríveis, até para ver um pouco aqui Mas ela separou esses três para nós, vamos lá Essa seria a mãe da debutante? Essa seria a mãe da debutante Olha que chique, gente Bem elegante, bem plástica Maravilhoso, não é? Que lindo esse braço Ele tem duas fendas na frente Ele tem duas fendas, esse vestido do Marcelo Coates, ele se chama Duas Fendas Maravilhoso Então assim, a mulher ela está elegante, ele fica perfeito no corpo E é um caimento de sereia, ele tem essa parte Então a mãe ela vai desfilar no salão, né? Que vai cumprimentar todo mundo E ele tem a manguinha também, que tapa um pouco no braço Que a maioria das mães não gosta É a hora que a mãe exerce aquele poder de ser mãe, não é? Então ela tem que ser mãe, que ele tem que aparecer a filha Nossa, o Chanel lindo E aquele ali seria pra amiga da debutante? Esse pra amiga da debutante Olha que lindo, gente Ou até pra madrinha Esse, gente Eu acho até pra madrinha da debutante, que eu acho que ele fica show Olha que lindo Esse ele fica embaixo, ou fica com aquele ombrinho aparecido Maravilhoso Super usando Ai, gente, que lindo Ele é lindo É uma coisa bem princesa, não é? Parece conto de fadas, né? É maravilhoso Bem gosto de falar disso, Pedro Porque assim, esse vestido é da Pina Blue E toda a coleção deles, agora de verão, foi inspirada num livro de conto de fadas Não, tá bárbaro? Também são as fadas que elas chamam a coleção Não, tá sensacional E o que é a elegância deste próximo Bah, esse aí tá lindo Esse aí eu acho que eu daria pra madrinha É, eu acho que também Olha que lindo esse vestido Olha, eu acho que os dois empatam, hein? Pra madrinha Pra madrinha e pra amiga Eu acho que empatam Que lindo esse bordado aqui, olha É o que ele é atrás Um decote V nas costas Um decote V Maravilhoso Ele é bem acenturado, né? E desce aquele de princesa também Maravilhoso É isso aí, não tem dúvida, não é, gente? A Loi Rent & Co. fica aqui em cima da Antonieta no Beco da Barão, não é? E semana que vem a gente está aqui pra dar mais dicas, não é, Pedro? É verdade Loi, obrigada, querida Obrigada a vocês As roupas estão lindas, maravilhosas Tchau Tchau